Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazendo novidades pelos melhores preços e você que está em busca da carenagem Rabeta Traseira Shinerai Fênix Cor Branca você encontra pelo melhor preço sempre no Guarani Auto Peças produto novo original por apenas R$ 90 a unidade interessados devem contactar via whatsapp prefixo 31 fone 9 8 6 4 8 50 9 8 é o whatsapp do Guarani Auto Peças ofertando aí carenagem Rabeta Traseira Shinerai WY48Q2 Shinerai Fênix mais Branca por apenas R$ 90 cada unidade interessados como dito contactar via whatsapp prefixo 31 fone 9 8 6 4 8 50 9 8